Quando estamos apresentando uma proposta a um cliente, é comum usarmos tabelas e gráficos com valores que mostram que o seu produto vale a pena. Assim sendo, quando você exibe a sua planilha, da melhor forma, você ganha o cliente pela clareza das informações. Vamos estudar, então, as formas de exibição do Excel, exibindo e ocultando linhas de grade, os títulos das linhas e das colunas, dividir a planilha e congelar os painéis. No exemplo que nós temos aqui, para entendermos o que é linha de grade, nós temos a relação de compra, a tabela, copiada duas vezes. Na cópia de cima, nós temos um contorno, uma linha preta, que define os limites da célula, essa linha chamada de borda. Na parte de baixo, nós temos aqui uma linha, um cinza mais claro, mais fraquinha, que também divide as células, mas que não dá uma definição mais exata. Inclusive, ela se estende para toda a planilha. Esta é a linha de grade. Se você vier na guia, exibição, no grupo de comandos, mostrar, você tem aqui a opção linha de grade marcada, você clica, desmarca, ele vai ocultar a linha de grade. Perceba que se eu fosse digitar assim, ia ser mais difícil. Retornando ali e habilitando, ela volta a aparecer, o que é a maneira mais correta de você utilizar. Os títulos de colunas, que são as letras do alfabeto e os títulos de linha, são muito utilizados no Excel. Vou dar um exemplo aqui. Se eu digitar o sinal de igual, eu vou fazer uma referência para limão. Qual é a coluna? Coluna C. Qual é a linha? A linha é 10. Então, igual, eu quero alguma coisa igual ao C, coluna C, linha 10. Limão. Então, é uma referência muito utilizada no Excel. Mas eu posso ocultar esses títulos se não estiver usando. Como que eu faço isso? Na guia exibição, no grupo de comandos para mostrar aqui, na opção títulos. Selecionado, ele está mostrando, como nós visualizamos, desmarcando, ele oculta. Perceberam? Se eu selecionar novamente, ele vai reexibir. Os modos de exibição da planilha, eles podem facilitar o nosso trabalho durante a confecção da minha tabela. Ou quando eu estou diante de um cliente, por exemplo, mostrando as minhas informações. Os modos de exibição da planilha, da planilha do modo geral, eles estão aqui. Guia exibição, neste grupo de comandos aqui. Modos de exibição da pasta de trabalho. Então, eu tenho aqui o modo normal, que é quando a gente abre a planilha, o Excel. Layout da página. Então, eu posso selecionar. Como vocês viram a mudança aqui, ele coloca como se fosse um Word. Eu tenho o visual da página, o limite das margens aqui. Visualizando quebra de página. Ele normalmente dá esta opção aqui. Onde eu visualizo o limite da página 1 para o limite da página 2. Eu tenho o modo tela inteira. Ele faz um full screen. Para sair da tela inteira, eu dou no teclado a tecla Esc. E por último, o modo de exibição personalizado. Onde você tem o modo pré-cadastrado. Ou adicionar, ele vai aqui em algumas opções. Você pode dar um nome. Salvar e selecionar. Então, toda vez que você retornar lá, você tem esses modos de exibição. Para você visualizar na sua planilha. Então, agora, utilizando este modelo, nós vamos ver como funciona o dividir janela. Eu vou selecionar a linha 4. Na guia Exibição e no grupo de comandos para janela, eu vou utilizar a opção Dividir. Olha só o que acontece. Ele faz uma divisão aqui no meio, criando duas janelas. Se eu movimentar a janela de cima, eu percebo o conteúdo. Não é uma cópia. É a mesma, só que vista em duas janelas. Este recurso é muito útil. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Quando eu quero comparar, no caso de uma planilha muito grande, tipo o primeiro valor com o último valor. Então, eu tenho o último valor bem ao lado do primeiro valor. Então, é uma das aplicações do Dividir. Para retirar a divisão, basta voltar naquele local, janela e dividir e dar um clique. Ele retira a divisão. O congelar painéis é um recurso muito interessante. Vamos ver como funciona. Clicando aqui na linha, selecionando uma linha, ele vai congelar acima desta linha. Então, ele vai deixar fixo aqui o código e o título geral. Então, eu venho na guia exibição, grupo de comando janela, congelar painéis. Abro, congelo. Olha só, então, o que ocorreu. Movimentando as minhas linhas, eu posso ler limão muito facilmente. Eu sei que limão, nome do produto, a data da colheita e os valores. Para remover, retorno lá onde tem janela, opções para janela, congelar painéis, descongelar. O mesmo ocorre com a coluna, seleciona com a esquerda, será congelado. Congelar painéis, congelar. Então, no meu movimento lateral, eu posso comparar o produto com a quantidade, pelo código. Para remover, mesmo procedimento, no grupo de comandos para janela, descongelar. Nós vimos que tem aqui ainda as opções congelar linha superior. Ele vai congelar exatamente a linha superior e a primeira coluna. Para remover, basta o mesmo procedimento, remover. É muito importante que você tenha o domínio dos modos de exibição da sua planilha e dos recursos que você vai exibir, tipo barra de títulos, linha de grade, dividir ou congelar painéis, porque isso facilita e vai fazer com que você tenha uma precisão na hora de você montar o seu trabalho, evitando erros. Então, vamos lá.